Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina. Hoje foi dia de fazer aula no Parque do Povo. Com a participação especial da Bubuda, a blus foi dar uma força para o Alfredo, o douradinho peludinho da tia, que está num gráfico crescente de melhora. Hoje já tivemos um avanço bem significativo com relação a querer interagir com outros cães, ter menos reatividade ou avistar outros cães. Isso é muito importante para nós. Com relação aos avanços que estamos fazendo e principalmente pela confiança dessa família maravilhosa, pela evolução da ideia, que além de ser super aplicada, melhorou assim mil por cento com relação a confiança, a acreditar que vai dar certo e saber que estamos no gráfico crescente e tendo resultados maravilhosos. Certo? Tudo no seu tempo, sem pressa, mas a família está de parabéns. O Alfredo hoje foi excelente na aula, uma das nossas melhores aulas. E é isso, meus queridos. Embora acompanhe a evolução desse douradinho aí, que ele vai ficar top demais. Um beijo!